Sou Taline Oliveira, sou mestranda no programa de pós-graduação em educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará e participo do PROCAS. Como foi a sua experiência com o PIBID dentro da Escola de Tempo Integral? Eu tive a experiência com a Escola de Tempo Integral na minha época de graduação ainda, através da Universidade Federal do Piauí, em qual eu participava do PIBID, em qual eu fui inserida na Escola de Tempo Integral, em qual eu pude vivenciar toda a sua dinâmica, sua organização e a partir do currículo. Quais são as reivindicações da Escola de Tempo Integral da sua região? Na localidade de Santarém-Pará, a reivindicação que mais se discute é uma infraestrutura da escola, com espaços adequados para se receber esse aluno, com refeitório, campo para descanso, banheiros que atentam à demanda deles, no qual proporciona um bem-estar para esse aluno ao longo do dia. E para você, o que é a Educação Integral? A Educação Integral é a educação no qual ela vai proporcionar esse aluno, trabalhar todas as suas habilidades, cognitivo, intelectual e motora, no qual ele possa atuar positivamente na sociedade e ativamente. Legenda Adriana Zanotto